Música Como é? Posso ir? Não. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Alexandre Paiva, sou professor de História da Cina Baixada Fluminense. Sou presidente da Concausa, que é uma organização de direitos humanos aqui da Cina Baixada Fluminense. Nosso lembra é cultura de direitos, acho que tudo a gente está falando aqui. Bom, eu, para a gente não perder, enfim, eu só queria dar um apoio total e restrito. Eu queria só falar uma coisa que, quando houve um comentário sobre a, lá em Brasília, quando vocês foram para lá, na década de 80, eu estava lendo um livro há pouco tempo, uma bibliografia do Renato Russo, e foi falado que o pessoal da Blackwood e da Legião estava lá. E tem uma música da Blackwood, chamada Para a sua proteção, proteção, que fala a PM nas ruas, nosso medo de viver, o consolo, é que eles vão proteger. Sou uma minoria, mas pelo menos falam o que quero, apesar da repressão. Eu queria falar o seguinte, ouve, é o seguinte. Nessa época eu tinha, eu era muito novo, mas depois eu participei de alguns movimentos estudantis. E essa música serviu muito para a gente na época. E eu queria falar que eu fico muito feliz, porque o que eu estou vendo aqui hoje é fruto de muita luta e de muita correria da PM, com aqueles cacetetes de peroba pintado de marrom que a gente correu lá atrás. Então isso aqui é um exemplo absurdo de democracia. Uma universidade federal da Bahia da Fluminense está sendo ocupada nesse processo democrático.